Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no Estado de Segipte, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra poderosa da parte de Deus e em seguida eu gostaria de orar por você e por sua família para que o nosso Deus possa entrar com providência, trazendo bênçãos materiais, bênçãos espirituais para a sua vida e também renovando as suas forças para que você possa continuar firme nesta caminhada, seguindo e servindo ao nosso Mestre amado. Abra sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 1, versículos, vamos ler a partir do versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que, jurei, a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvi nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Meus amados, nós estamos aqui diante de uma palavra fiel, verdadeira e digna de toda aceitação. Muitas pessoas, muitas vezes, elas correm atrás de bênçãos, elas correm atrás de bens materiais, mas essas pessoas, muitas vezes, elas não querem meditar na lei do Senhor, elas não querem guardar o que está escrito na lei do Senhor. Muitas pessoas querem bênçãos, mas elas não têm desejo de orar, não têm desejo de meditar na palavra. E um dos versículos-chave aqui, nesse texto que nós lemos, é justamente o versículo de número 8, aonde é uma promessa da parte de Deus que se nós guardarmos essa palavra, e se nós andarmos de acordo com esta palavra, com os ensinamentos que nós encontramos aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a Bíblia diz que o Senhor fará prosperar o teu caminho. Por onde quer que você andar, o Senhor fará prosperar o teu caminho. E isso se estende a bênçãos materiais e também a bênçãos espirituais, porque de nada adianta você ser abençoado materialmente em todas as áreas da sua vida. Você ter um bom emprego, você ter uma boa casa, você ter um bom carro, mas você não ter comunhão com Deus, você não ter desejo de estar na presença do Senhor, você não ter tempo para Deus, do que adianta você ter todas essas coisas se você não tem tempo para o teu Deus. Então, as bênçãos do Senhor, elas são derramadas sobre as nossas vidas, principalmente quando nós andamos de acordo com a sua palavra. É verdade que existem pessoas que não servem a Deus e prosperam. E a Bíblia diz que o salmista Asaf, ele quase que os seus pés se desviaram quando ele olhou e viu a prosperidade dos ímpios. Mas entenda uma coisa, que muitas dessas pessoas, elas podem prosperar sim aqui na terra, mesmo sem meditar na palavra, eles podem ser homens maus, homens corruptos e prosperarem aqui na terra, mas essas pessoas, elas não têm parte com Deus. Essas pessoas não terão o privilégio de morar onde eu e você, nós iremos morar um dia que é nos céus com o nosso Jesus amado. Então, as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores sobre as nossas vidas. Então, tudo que Deus nos dá é bom, é agradável. Deus sempre tem o melhor para a minha vida, para a sua vida. O Senhor sempre tem os melhores planos para as nossas vidas. Mas quando nós nos afastamos da palavra, quando nós nos desviamos desses ensinamentos, então nós corremos o mesmo risco que os ímpios estão correndo. Eles podem prosperar, mas se Jesus voltar hoje, eles ficam para passar pela grande tribulação. Muitas pessoas fazem orações baseadas no Salmo 91 e mandam você deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 91, na sala da sua casa. Eu quero te dizer que isso não tem nenhuma utilidade, porque o Salmo 91 ou qualquer outro versículo da Bíblia não é para estar a Bíblia aberta na sua sala, no seu quarto. Não, é para a Bíblia estar guardada, escondida no teu coração. É para você meditar nesta palavra e você andar de acordo com esses ensinamentos. Não adianta você pegar um copo de água, não adianta você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, se você não vive o que está escrito na palavra. Medita nesta palavra de dia e de noite. É meditar, não é somente você ler, não é somente você abrir a sua Bíblia e deixar aberta, e pensar que vai vir um milagre porque a Bíblia está aberta. Não, é você viver de acordo com a palavra. Andar em santidade, glorificar e exaltar o nome do Senhor, dar bons testemunhos aonde você andar. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós devemos viver de acordo com a palavra, com os ensinamentos que estão na palavra, porque a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Nós acreditamos na Bíblia e nós temos que viver de acordo com o que está escrito na Bíblia. Temos que nos esforçarmos todos os dias. Não é fácil você renunciar a si mesmo, você renunciar às coisas que você gosta por um propósito maior, mas eu quero te dizer que vale a pena. Você renunciar tudo que o mundo oferece por um propósito maior, que é servir a Cristo e um dia se encontrar com Ele nos ares e estar sempre com o Senhor. Guarda essa palavra, meu amado. Esses foram os ensinamentos e os conselhos que Deus transmite aqui para Josué. Quando Moisés morre, Josué, ele estava na incumbência de dar continuidade à obra que Moisés começou. Ele ficou na obrigação de levar o povo até a terra prometida, a terra de Canaã. e Deus orienta ele para que ele faça de acordo com o que o seu servo Moisés tinha feito e que ele não se aparte deste livro da lei e que ele medite nele de dia e de noite, porque se Josué meditasse na palavra e andasse de acordo com a palavra, Deus iria fazê-lo prosperar assim como fez. Ele andou de acordo com a palavra e Deus fez ele prosperar. Todos os seus inimigos eram derrotados. Todos que se levantavam contra ele eram derrotados, porque ele andava de acordo com a palavra. Quando você anda de acordo com a palavra, o Senhor vai na sua frente. Ele luta as suas guerras. Ele derrota os seus inimigos. E ele te dá vitória em nome de Jesus. Guarda esta palavra, meu amado. Viva de acordo com esta palavra, que desta forma as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre a sua vida, em todas as áreas da sua vida, no seu casamento, portas de empregos abertas, na sua família, no seu trabalho, na igreja, no seu ministério, em todas as áreas da sua vida. Viva para o Senhor e o Senhor vai realizar o desejo do teu coração. Feche os teus olhos que eu gostaria de orar por você, pela sua casa, pela sua família, para que o Senhor te dê uma noite abençoada, um refrigério, para que o Senhor entre com providência na sua vida e ele faça coisas extraordinárias hoje na sua vida. E que essas bênçãos se estendam todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Soberano Deus e Eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante da tua presença. Acabamos de meditarmos, Senhor, na tua palavra. Que a tua palavra, ela fique escondida, Senhor, em nossos corações, para que não venhamos pecarmos contra ti, Pai. Neste momento, Senhor, eu quero apresentar em tuas mãos cada inscrito deste canal, cada pessoa que irá assistir este vídeo, Pai. Que o Senhor possa tomar o teu filho, a tua filha, em tuas mãos. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar com toda sorte de bênção. Estende as tuas mãos sobre as finanças, Senhor. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre o casamento, sobre a família, sobre os filhos. Estende as tuas mãos, Senhor, do ministério. Abençoa, Senhor, dá um ministério próspero, cheio da tua graça, da tua unção. Se utiliza do teu filho, da tua filha, através da palavra, meu Pai. Através dos dons do teu Espírito Santo. Pai, neste momento, que o Senhor possa abrir as portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Que o Senhor possa, meu Deus, dar condição aos teus filhos para que eles possam quitar as suas dívidas, limpar os nomes que estão sujos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir neste momento, ó Deus, através da tua palavra, através deste clamor, que o teu Espírito Santo possa dar um abraço neste momento naquele que está desanimado, naquele que está pensando em desistir. Pai, que o Senhor possa renovar as forças neste momento, que o Senhor possa levantar o caído, aqueles que estão passando por perseguições, por tribulações, aqueles que não suportam mais, neste momento eu te peço, restaura as forças em nome de Jesus Cristo. Derrama o teu balsam, o teu refrigério, em nome de Jesus, eu te peço neste momento, Pai, não deixe que o teu filho venha voltar atrás, não deixe que a tua filha venha voltar atrás, pois a tua palavra nos garante que nada neste mundo pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Então, eu te peço neste momento, então, eu te peço neste momento, renova as forças dos teus filhos, para que eles venham continuassem nesta caminhada, para que eles continuem carregando a sua cruz, para que eles não deixem de seguir os teus passos. Eu te peço neste momento, no mundo teremos aflições, mas tendo voando, então, neste momento, eu te peço, estenda as tuas mãos sobre o teu corpo, corta os laços, Senhor, repreende a fúria do inimigo, que todos os dardos inflamados do maligno caiam por terra, que todas as investidas de Satanás também sejam frustradas em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, uma bênção toda especial para o teu povo, que neste momento, Senhor, estenda as tuas mãos sobre a vida espiritual, sobre as finanças, sobre a família, sobre a nossa parentela, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é isso que eu te peço, meu Pai. E já te agradeço para a glória e a honra do teu santo nome. Amém. Deus abençoe a todos. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, deixe um comentário por baixo, seu pedido de oração será um prazer. estar orando, intercedendo por você, para que o nosso Deus continue nos dando graça, nos dando força, que venhamos continuarmos nesta caminhada, seguindo a Cristo, porque não existe nada melhor do que servir ao nosso Jesus. Amém. Forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau,